Estão com fome, não é? Vocês estão com fome? Agora, agora pra lá. Agora pra cá. Quem quer comida? Quem quer? Quem quer comida? Olha aqui. Vocês bagunçaram minhas plantas, né? Vocês estão de parabéns na bagunça, viu? Vocês estão muito desobedientes. Vocês querem ir preso, é? Ó. Vocês querem ir preso? Toma. Toma. Tá menina olhando de mamãe. Capote. Tais, 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 tais. Tais, 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 tais. Tais, mãe. Ô, capote, deixa o tinto comer. Olha, olha. Eita. Tais, mãe. Toma. Tá com medo do capote, hein? Tá com medo do capote, também. Deixa os peitos comer Eita bichinho chato Olha Correndo atrás do cinto Que chato Vai comer menina Agora é o lanchinho Agora é a hora do lanchinho É a sobremesa Vocês já comeram milho e agora é a sobremesa Oi gente Tudo bem com vocês Comigo está tudo bem Graças a Deus Hoje pessoal Vou ver se eu dou uma quebrada aqui Na horta que está um mato terrível Dar uma limpada Para preparar Para começar a plantar Porque agora as chuvas já estão menos Então está bom Para dar uma plantada Plantar coentro Cebolinha Vou ver se eu compro umas mudas de alface Para estar plantando também Para ver se dá alguma coisa Porque ultimamente não está dando de nada Alimentei as galinhas Como no começo do vídeo E bora lá Minha gente Vou começar aqui Vou mostrar para vocês Como que está o tempo Hoje de manhã já começou a chover Aí depois veio o sol Agora já está formado para chuva E hoje o dia vai ser desse jeito Minha gente Olha gente O tempo está assim hoje Está oscilando Vai ser sol e chuva E olha para aqui como que está a horta Gente O mato Está assim Vou dar uma quebrada aqui no mato Para depois fazer os canteirinhos para plantar Eu plantei uns coentro ali Mas nasceu Mas com tanta chuva E deu mela Eles morreram Mas agora vamos ver Como que vai ficar Então acompanha aí o vídeo Gente Não esqueça de deixar o like para a lagona Se inscreva no canal Quem não for inscrito Se quem for chegando Vai se inscrevendo Eu agradeço de coração Fico grato e feliz E é isso aí minha gente Fico grato e feliz 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 Se inscreva no canal. 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 Daí eu faço outro vídeo para vocês. Se vocês gostou. Deixem o joinha para a Lagoana. Comentem no vídeo. Compartilhem. Um beijo no coração de vocês. E até o próximo vídeo. Se Deus quiser. Tchau meu povo. Um grande abraço a todos.